Todos os animais de sangue quente são animais sencientes, ou seja, tenham consciência daquilo que eles estão sentindo. Então os animais sentem emoções também, assim como nós. Por conta disso, eles possuem também memória. Então o envelhecimento é muito parecido dentro dos grupos dos mamíferos. Então a gente precisa retardar esse aparecimento desses sintomas para que o envelhecimento seja um envelhecimento saudável. Oi pessoal, tudo bem? Se o seu pet já é idoso, provavelmente você já ouviu falar em Alzheimer canino, não é? Esse é o nome popular dado a Síndrome de Disfunção Cognitiva. E é o assunto que nós conversamos com a Tatiana, veterinária da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico, no Saúde ao Bicho de hoje. O Alzheimer canino, ou disfunção cognitiva, como a gente conhecido clinicamente, é uma doença neurodegenerativa de caráter progressivo, que acomete principalmente cães acima de 7 anos. Quanto maior a idade do animal, mais a chance, mais a prevalência e a incidência de ser acometido por essa doença. Gatos também podem ser acometidos. É menos estudado do que o cão. O cão é até um modelo para Alzheimer mesmo humano, é estudado como modelo para o Alzheimer humano, para a doença humana. Mas os gatos estão vivendo mais e a gente também está observando essa doença nos felinos. É uma doença que acomete o sistema nervoso central. Ela causa uma neurodegeneração. O animal acaba perdendo a memória, dificuldade de aprendizado. Então, há coisas que ele fazia antes, ele não consegue mais fazer. Se você chama o nome dele, ele não lembra mais o nome dele, ele não responde. Ele se perde no ambiente onde ele costumeiramente vive. Fica preso em cantos. Tem alguns comportamentos até sem sentido que a gente fala, por exemplo, de ficar andando em círculos pelo ambiente. Podem ter comportamentos repetitivos aumentados ou diminuídos. Não lembra mais aonde tem que fazer o xixi e o cocô. Tem uma diminuição da interação social. Podem ficar mais ansiosos. Então, esses são alguns sintomas que a gente observa nos animais com disfunção cognitiva ou Alzheimer. É uma doença que não tem cura, mas se ela for diagnosticada precocemente, a gente consegue retardar os sintomas. E esse animal, ele consegue ter uma melhora na qualidade de vida até o final dela, né? Então, ao invés de ser uma progressão rápida, a gente tem uma progressão mais lenta, o que dá muita qualidade de vida para o animal e para as pessoas que convivem com ele também. Porque é uma doença muito dolorida para a família como um todo. Para a gente diagnosticar se o cão ou o gato tem disfunção cognitiva, primeiro a gente precisa descartar uma série de outras doenças, porque a gente precisa pensar que um animal idoso pode começar a apresentar uma série de outras comorbidades que fazem parte do envelhecimento. Então, é primeiro importante excluir doenças físicas, né? Para depois fechar o diagnóstico. Começando desde o início, o tratamento, a gente faz um tratamento medicamentoso, mais suplementos nutracêuticos, mais manejo ambiental, porque a gente tem que pensar que um animal idoso, ele tem uma dificuldade de lidar com estímulos estressores, então a gente precisa diminuir os estímulos estressores no ambiente dele e também estimular cognitivamente esse animal desde cedo. Então, a gente precisa retardar esse aparecimento desses sintomas para que o envelhecimento seja um envelhecimento saudável. E aí, você gostou do vídeo? Então, não se esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal da SMS para não perder os próximos. Até mais!